Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. Então agora eu vou fazer uma produçãozinha aqui de alguns cones. Já tenho a casquinha pronta, já abanhada, que eu já deixei pronto. E agora faltou um pouco aqui e eu vou... já tenho o recheio pronto. Eu vou mostrar pra vocês como que eu recheio, como que eu embalo, tudo certinho, tá? Então, gente, se você é novo por aqui, já queria pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like no vídeo, que é muito importante aqui pro canal. Então vamos fazer aqui a produção dos cones aqui pro delivery. E, gente, vamos começar aqui o vídeo. Então, gente, como já tá pronta as casquinhas, eu só fiz um pouquinho aqui, derreti o chocolate, só pra parte de cima mesmo, pra tampinha, tá? Então já tenho aqui os recheios prontos. Tenho brigadeiro, prestígio e ninho. Então dei ali, eu cortei a pontinha aqui da manga de confeitar, né? E é bom sempre cortar uma quantidade boa, sabe? Não deixe muito pequenininha ali o furinho, porque você não vai dificultar pra você encher, vai demorar mais e é perigoso estourar a sua manga, tá? Então aqui eu vou colocar a manga ali dentro, vou apertar e vou encher. Então, gente, uma coisa importante também, que eu costumo fazer, eu sempre coloco no micro-ondas em 5 segundos, sabe? O recheio pra ele não ficar muito duro. Então ele fica bem mais molinho, fica bem mais fácil pra tá recheando. Aí, gente, enchi aqui o meu cone e agora eu só vou pegar com a colher e vou passar aqui em cima, né? Pra fazer a tampinha. Então é bem fácil de fazer esse procedimento, é bom sempre tá deixando, pra quem trabalha com delivery, né? Tá deixando já prontas casquinhas, já banhadas, que na hora, se faltar, é mais fácil pra tá só recheando e finalizando. Então, olha só como que ficou. E aí, eu vou utilizar aqui um copinho, uma xícara, né? Pra tá colocando aqui, pra dar suporte, né? Pra ele ficar paradinho ali em pezinho. E aí, se você tiver pressa, pode colocar na geladeira, que daí ele vai endurecer e secar bem mais rápido. Senão, você pode deixar ali em temperatura ambiente, que demora uns minutinhos e já seca. Então, gente, aqui eu tô recheando mais um com brigadeiro. Eu vou fazer alguns com brigadeiro e depois eu vou fazer com outros sabores também. Então, daí eu vou fazer de brigadeiro, de dois amores e de prestígio. Então, olha só que fácil que é, gente. É só fazer ali bem rapidinho e deixar ali pra secar. E aí, as casquinhas eu já deixo uma porção já banhadas e sequinhas, né? Depois eu coloco dentro de um pacotinho, né? Um saquinho plástico bem fechadinho. E aí, numa urgência, né? Que eu preciso tá recheando rápido, fica bem mais fácil. Então, olha só. Já deixei tudo ali secando. E agora, gente, eu vou colocar dentro do pacotinho aqui da embalagem. E vou embalar tudo bonitinho aqui pra vocês verem como que eu faço. Então, aqui já tá sequinho. Agora, eu vou colocar dentro do pacotinho, né? Do saquinho plástico. Esse saquinho aí sai por volta de uns 10 centavos cada unidade. Se você comprar pacote fechado, fica mais barato. E aí, eu coloquei ali, gente. Essa parte ali que sobrou, eu dobro. Aí, eu giro assim por volta do cone. E aí, aqui na frente, pra fechar, eu já coloco o adesivinho aqui do delivery. Na parte de cima aqui, eu vou utilizar um fitilho branco. Mas você pode colocar o fitilho aí da cor da sua empresa, né? Da sua marca. E aí, é bem fácil. É só, eu dou sempre umas duas voltas. E aí, eu fecho. Então, daí a embalagem é bem facinho, né? De tá fazendo, fica uma gracinha. E fica bem bonitinho, bem embaladinho. Não vai ter perigo do cone ficar murcho, né? A casquinha fica murcha. E ele, você pode armazenar aí por uns 10 dias. 10 a 15 dias, né? Bem fechadinhos, em lugar fresco. Então, gente, já tá pronto aqui os canezinhos. Olha que lindo que ficou. E eu vendo aqui na minha cidade por 5 a 6 reais, dependendo do recheio, tá bom? Então, agora esses cones é uma encomenda. Então, eu já coloquei aqui, que o meu marido vai levar pro trabalho dele. Tá tudo certinho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não esquece, se você é novo por aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E deixar seu like no vídeo também, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E deixa algum comentário aqui no vídeo, que também é pra ajudar a fortalecer o canal. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!